Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé desse vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site matematicamutofácil.com São 250 páginas em torno disso, de conteúdo completamente gratuito. Nós temos aritmética e álgebra completinhas do ensino fundamental. Temos um pouco de geometria, mas ainda muito pouco. Então você que está fazendo, está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, como é o caso aqui do Colégio Naval, você que está no ensino médio, você que está se preparando para um concurso público e você que está cursando o ensino fundamental, a dica fica dada. Muito conteúdo, muito exercício proposto, a teoria completa, muitos exercícios resolvidos. Então não deixa de conhecer o nosso site matematicamutofácil.com Espero os amigos por lá. Está certo? Vamos dar continuidade a essas resoluções de questões de concurso. Nós estamos nesse momento vendo questões do Colégio Naval. Estamos vendo agora algumas questões do Colégio Naval 2001. Quer dizer, eu estou, na verdade, não estou colocando ordem não, gente. Eu vou fazer questões, né, pinçadas aí do Colégio Naval de alguns anos. Evitarei fazer aquelas mais complicadas, mais difíceis, né? Mas vou fazer uma gama de questões, pelo menos, né, as questões fáceis, as questões médias e algumas questões um pouco mais elaboradas, tá bom? Mas eu vou evitar aqueles desafios monstruosos, que aí eu acho que a gente só assustaria, né? Ficaria um negócio meio complicado aqui dentro do nosso canal. Está sendo fugindo a sua característica, perfeito? Vamos lá, então, gente. Essa é uma questão bastante interessante, é uma questão de raciocínio lógico, uma das questões mais bonitas que o Naval já apresentou, pelo inusitado dela. É uma questão que a gente resolve numa olhada. A gente olha e percebe o que está acontecendo. Vamos ler? Diz assim, ó. Marta comprou petecas, bolas e bonecas, pagando por cada unidade, respectivamente, R$ 1, R$ 10, R$ 20, R$ 20. R$ 20, R$ 20, em um total de 101 unidades desses brinquedos. Quantas petecas ela comprou? Gente, olha só. Quer dizer, ela gastou R$ 220, né? Um dinheiro redondinho, né? Redondinho, perfeito? Está certo? Olha lá. Cada peteca, né? Custou R$ 1, R$ 1. Gente, olha só. Se ela comprasse três petecas, vocês concordam que o dinheiro ia ser alguma coisa terminada em R$ 3, R$ 1? Se ela comprasse sete petecas, seria alguma coisa terminada em R$ 7, R$ 1? Gente, se o dinheiro dela aqui gastou R$ 220, quer dizer, ela gastou o número certinho. Então, na verdade, a gente está percebendo o seguinte. Ela comprou uma quantidade que é múltipla de dez de petecas. Se ela comprasse cinco petecas, cinco petecas, né? Porque, olha só, esse número aqui é necessariamente um múltiplo de dez. Esse número é necessariamente um múltiplo de dez. Gente, esse número é necessariamente um múltiplo de dez. E eu concluo o seguinte. Essa quantidade de petecas só poderia ter sido um múltiplo de dez. Então, o que a gente percebe é isso. Quer dizer, se ele gastou, no caso a Marta, gastou R$ 220, quer dizer, ela deve ter comprado, ela só pode ter comprado uma quantidade de petecas que é um múltiplo de dez, para que essa conta dê 220. Eu não sei se eu já me fiz entender. Se ela comprasse duas petecas ou doze petecas, esse resultado tinha que terminar em dois. Se ela comprasse 27 petecas, tinha que terminar em sete. Perfeito? Mas não está terminando aqui, ó. Esse número é um múltiplo de dez. Isso me leva a concluir que a quantidade de petecas é um múltiplo de dez. Vamos ver as respostas? Quantas petecas ela comprou? 96 não, porque ia terminar em seis. 93 não, porque aqui terminaria em três. 92 não. 91 não. Olha a resposta aqui. Só pode ter sido 90. Perfeito? Como cada peteca custa R$ 1,00, e aqui a explicação, né? E a compra total foi de 220, percebemos que necessariamente o gasto com as petecas precisa ser um múltiplo de dez. E se analisarmos cada um dos itens de respostas, perceberemos que a nossa resposta está justamente no item E. Olha lá, olha lá. Item E, 90. Quantas petecas ela comprou? Ela comprou 90 petecas. Entende? Uma questão simples, uma questão que a gente só vai usar o nosso associínio. A gente não se prende a nenhum conteúdo, nada. A gente só analisa ali e percebe. Espera aí. Se a bola e as bonecas são múltiplos de dez, e o resultado é o múltiplo de dez, não tem jeito. É necessariamente a quantidade de petecas tem que ser o múltiplo de dez. E nos itens-respostas, apenas um deles completa essa nossa descoberta. Está certo? Então, gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Está claro? Então, gente, uma questão fácil, uma questão tranquila, né? Mas só trazendo a chancela de colégio naval, a gente já... Opa, legal, bacana, colégio naval. Perfeito? Então, gente, gostou dessa videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui tem um link. E nesse link aí, nós, clicando, nós estaremos inscritos em nosso canal o Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.